Hoje, que tipo de conteúdo você posta para atrair uma base nova? Então, eu mostro bastante as ferramentas e eu mostro bastante que as pessoas não dependem de tráfego pago, acho que isso é o que mais chama atenção, assim, para vender no automático. Na verdade, eu falo que tráfego pago nem é vendas no automático, né? Porque no final das contas você tem que estar ali no X1 ou então esperar que uma página de vendas converta. Só que é muito fria a venda direto para a página de vendas e a taxa de conversão acaba sendo um pouco menor. Se você tem um contato o mais humanizado possível, a sua taxa de conversão vai ser muito maior. Então, as ferramentas, elas fazem esse trabalho mais humanizado, pelo menos as que a gente tem dentro do produto, é muito humanizada. Eles acham que estão falando com a pessoa mesmo, entendeu? Eles não percebem ali que não é a pessoa. Então, a taxa de conversão é muito maior. Então, eu mostro muito isso, eu mostro as ferramentas trabalhando, eu mostro os resultados que ela traz, eu mostro a liberdade que, de fato, ela traz, sabe? Assim, você... Eu estava viajando agora, né? Estava ali vários dias de férias e as ferramentas ali trabalhando. Então, o meu processo é muito enxuto, minha equipe é muito enxuta. A minha margem de lucro é muito alta, muito mais alta do que a maioria das pessoas, exatamente porque é tudo através de ferramentas. Agora, nessa parte de conteúdo, por exemplo, você mostra o seu dia a dia ou você mostra só a ferramenta? O que você sente que faz a galera engajar com você, sabe? É mostrar quem eu sou, é o que eu falei. É mostrar a minha verdade, os meus valores, minhas vulnerabilidades. Eu acho que tem que ser um mix. Ninguém quer entrar no Instagram só para ver venda, 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 propaganda, propaganda. Não, as pessoas querem saber quem é ela, né? Quem é essa pessoa que está por trás desse produto, oferecendo isso. Eu acho que isso é muito importante, gerar essa conexão. Porque a internet já é uma venda mais fria, já é uma venda mais distante. Você está ali detrás de uma tela. Então, o máximo de conexão que você puder gerar, humanizar o seu negócio, mais você vai vender, né? Ninguém quer estar falando ali só com uma máquina. Eu falo que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar de você. As pessoas querem uma transformação. As pessoas querem uma conexão. As pessoas querem saber que tem alguém ali que vai ajudar ela a chegar onde ela deseja, né? É aquela história, né? Pessoas compram de pessoas. Sim. Exatamente. Mas olha só, uma vez que você tem a atenção do seu público, como é que você consegue construir e manter esse relacionamento com eles para gerar essa confiança e levar a credibilidade, né? Para o produto que você vende.